Na continuidade desta manhã, nós teremos agora o imenso privilégio de ouvir o professor doutor Cristiano Carvalho, a quem conhecemos aqui em Brasília pela recorrência e pela excelência dos textos que chegam até nós e que tratará, digamos assim, do ponto de vista literário, da questão hamletiana na análise econômica do direito da tributação e que seja a chamada teoria da decisão tributária. Com o senhor, então, professor, a palavra na continuidade desta manhã. O tema, então, que eu falarei aos senhores envolve decisão no contexto tributário. Na verdade, é interessante que, quando nós pensamos direito tributário, principalmente em nível de graduação de direito, muitas vezes as ideias que os alunos têm é de um ramo árido. Eu me lembro até, durante a minha própria graduação em direito, que a ideia justamente era essa. Direito tributário é algo árido, frio, envolve números, envolve contabilidade. De certa forma, envolve também. Mas, se nós pensarmos o direito tributário no contexto histórico, provavelmente não há segmento jurídico mais dramático no que tange à afetação a liberdades individuais. Para os senhores terem uma ideia, o registro mais antigo escrito que existe no mundo sobre a palavra liberdade, escrita cuneiforme, civilização suméria, quase 5 mil anos atrás, amagi, ou seja, liberdade, é liberdade no contexto de liberdade de impostos, liberdade no contexto de reforma tributária efetuada por um governante de uma civilização suméria de quase 5 mil anos atrás. Se nós pensarmos na própria nação Estados Unidos da América, esse país só existe justamente por causa de uma revolta, de uma insurreição tributária. Ou seja, a famosa no taxation without representation. A independência norte-americana foi, antes de mais nada, uma independência tributária. Então, daí, a importância de nós pensarmos em tributação não apenas, como bem disse o presidente dessa mesa, como estrutura da norma, mas também como um funcionalismo jurídico e como essas normas tributárias afetam a nossa liberdade e afetam o tempo todo. O tempo todo afetam a nossa decisão, nós, enquanto agentes racionais. Vamos ver se agora eu sei usar o aparelhinho. Vamos lá. Então, como eu falei agora há pouco, eu procurarei não me estender justamente levando em conta que vários desses conceitos já foram muito bem elaborados e expostos pelos palestrantes que me antecederam. Mas os fundamentos da decisão, da teoria da decisão, que, na verdade, pouco é estudada pela teoria jurídica tradicional, muito mais pela própria economia, por assim dizer, e pela teoria dos jogos, que dá para se considerar uma, digamos assim, interdisciplinaridade entre economia e matemática, por assim dizer, é um ramo da economia matemática, né? Que estudam decisão. Mas decisão é algo que nos afeta no dia a dia. No momento que nós acordamos até a hora que nós vamos dormir, nós estamos decidindo, estamos escolhendo. E é justamente esse o objeto fundamental da ciência econômica. E tão pouco abordada pela teoria jurídica. Então, por isso, a importância de aplicar a análise econômica ao direito. Levando em conta que esses fundamentos, na verdade, eles são ou podem ser vistos como postulados, como axiomas. Ou seja, quando se fala em escolha racional, e os agentes são considerados racionais nesse sentido, buscam maximizar a sua própria utilidade, buscam melhorar o seu próprio bem-estar. E nesse sentido é que agem racionalmente, ainda que não seja sempre assim, o nosso corte deve levar em conta esses postulados, esses axiomas. Então, abrindo um rápido parêntese aqui, muito me chama a atenção que um dos proponentes de uma, digamos, uma linha alternativa não ortodoxa de análise econômica, que é o próprio Cass Sunstein, já comentado pelo doutor Godoy, critica esses axiomas com o seguinte argumento. Olha, esses axiomas são de difícil comprovação empírica. Olha, mas o próprio conceito, a própria definição de axioma é que não se deve comprová-los empiricamente. São pontos de partida. Então, eu não tenho que comprovar nem refutar. Eu tenho que partir desses axiomas, desses postulados, que são apenas isso, ou seja, axiomas. Axiomas que estão pertinentes, fazem parte, por assim dizer, da teoria da escolha racional, que é o sustentáculo principal da própria teoria da decisão. E essa teoria, é bem dizer, é uma teoria normativa, não positiva. Quando se fala normalmente em teoria da decisão, se quer falar em teoria normativa, ou seja, como a decisão deve ser. É claro que deve ser um pouco subjetivo, deve ser de acordo com os objetivos que eu quero alcançar. Mas se eu quero buscar uma decisão mais eficiente, então é nesse sentido que eu falo normativa e não positiva, não como as pessoas realmente escolhem. Para eu estudar como as pessoas realmente escolhem, eu teria que ter um trabalho de campo, que inclusive os estudiosos da economia comportamentalista, o behavior economics, e da própria heurística e vezes, já o fazem. Mas não é o nosso objeto aqui. O nosso objeto é uma teoria de como a decisão deve ser feita, e mais especificamente no contexto tributário. O professor Bruno Salama muito bem diferenciou a justiça da eficiência. E também mencionou a diferença entre ideontologia ou a filosofia moral kantiana, do utilitarismo ou consequencialismo. O que eu acho, no meu modo de ver, é que a eficiência é sempre um valor meio, não um valor fim. É um valor que busca, na verdade, tornar as decisões jurídicas melhores, para que elas possam, então, alcançar os seus fins pretendidos, dentre eles a própria justiça. Então, o valor eficiência é um valor meramente meio, não um valor fim. Então, é como dizer, de certa forma, que o consequencialismo seria algo a serviço da própria ideontologia. Ou seja, eu busco preservar direitos individuais, princípios e regras, que Kant consideraria apriorísticos, com decisões mais eficientes, para que eles sejam atendidos. Muitas vezes, eles não são atendidos, justamente por não pensar nas suas consequências das decisões. Então, esses pressupostos da escolha racional, indivíduos são auto-interessados, capazes de realizar escolhas consistentes e reagem a incentivos. Eu divido, na verdade, essa teoria da decisão tributária em quatro pontos fundamentais. Esses quatro pontos fundamentais, eles perfazem, na sua totalidade, o contexto da tributação. Quais seriam eles? A decisão do legislador, que é aquele que cria, em primeiro lugar, o sistema jurídico. É dele que surge, que é o ponto de partida do sistema jurídico, do sistema tributário, por assim dizer também. A decisão daquele que aplica, fundamentalmente, o direito tributário, que é o agente administrativo, em outras palavras, o fiscal. A decisão daquele que paga o tributo, que cumpre as obrigações tributárias, o contribuinte. E a decisão daquele que estabiliza o sistema jurídico, ou seja, o juiz. Então, são esses quatro pontos fundamentais que perfazem a teoria da decisão tributária. A decisão do legislador, decisão do agente administrativo, decisão do contribuinte e decisão do juiz. Começando com alguns pontos rápidos sobre a decisão do legislador. Então, em primeiro lugar, por que e para que tributos? Nós temos uma série de razões para pensar sobre isso e várias respostas possíveis também. Mas podemos escolher algumas delas. Vejam, duas frases interessantes, ambas de norte-americanos. Uma delas de um dos pais fundadores, o Benjamin Franklin, que disse o seguinte. Só há duas coisas certas na vida, a morte e os impostos. Ou seja, tudo mais é duvidoso. Essas duas coisas são certas. E uma outra frase de um famoso juiz da Suprema Corte americana, o Oliver Wendell Holmes, que disse o seguinte. Tributos são o preço que pagamos para viver em sociedade civilizada. Então, essa é justamente a razão principal da existência de tributos. Contrato social. Ou seja, para que seja possível nós vivermos em civilização, nós temos que pagar tributos. Não é possível outra forma, por uma série de razões que a filosofia moral pode responder, mas que a economia também pode responder. O que seria o contrato social, antes de mais nada? O contrato social é um acordo, na verdade é uma abstração filosófica, mas constitui um acordo onde os indivíduos renunciam a parte da sua liberdade, a parcela da sua liberdade individual, e transferem essa parcela da sua autonomia a uma autoridade central. Essa autoridade pode ser chamada de rei, de estado, de partido, seja lá qual for. Para que essa autoridade central, então, busque equalizar essas liberdades de forma geral. Para que um não possa roubar a liberdade do outro. Para que não se encorra naquele estado da natureza do Thomas Hobbes. Só que essa autoridade central precisa de recursos para existir. Ela custa, e custa caro. E esses recursos se dão justamente na medida que esses indivíduos pagam tributos. Ou seja, são os tributos que sustentam essa autoridade central. É interessante que se falou, o professor Antônio Porto mencionou a teoria dos jogos, no início desse seminário, como sendo criação, inclusive, de alguns pensadores famosos, como, por exemplo, o Von Neumann, e, posteriormente, o John Nash e vários outros estudiosos que se debruçaram sobre o tema. E, realmente, a teoria dos jogos moderna vem desses pensadores. Mas, pouco se lembra que, na verdade, um grande contratualista francês, chamado Jean-Jacques Rousseau, foi um dos primeiros pensadores a, realmente, a pensar sobre situações estratégicas. Está lá na obra... Na verdade, foi um discurso que ele fez sobre a desigualdade dos homens, posteriormente publicado, publicado até hoje, porque é um clássico, que ele faz uma relação entre o contrato social e o jogo do caça ao cervo. O que significa isso, rapidamente? É um jogo cooperativo. Ou seja, o contrato social inclui cooperação. Como é que esse caça ao cervo, rapidamente, segundo Rousseau? Vamos supor que dois sujeitos vivam numa floresta, e eles têm duas opções. Ou eles podem caçar, individualmente, uma lebre, ou juntar esforços e caçar um cervo, que é um animal muito maior. Ou seja, haverá muito mais excedente de carne, de comida, de alimento a eles, se eles se juntarem, unirem esforços e caçarem esse animal maior, que é o cervo. Podem optar por caçar, individualmente, um animal muito menor, com pouco excedente, como a lebre. Mas eles só vão caçar o cervo se houver confiança entre eles, uma confiança necessária para que haja cooperação. O problema é o seguinte, o problema é que a tributação, que é justamente o que mantém esse contrato social, que mantém os recursos, que fornece os recursos, não é um jogo cooperativo como a caça ao cervo, e sim é um autêntico dilema do prisioneiro. Ou seja, o dilema do prisioneiro é justamente aquela situação onde a escolha individual, que parece ser a melhor, a maximizadora, na verdade, acaba sendo uma escolha ruim para o grupo como um todo. Então, o que acontece? Qual é o dilema do prisioneiro na tributação? É justamente por isso que a tributação tem que ser compulsória. Porque se a tributação não for compulsória, não for bem aplicada, eu provavelmente pegarei carona no contribuinte adimplente. Essa será a tendência de qualquer indivíduo racional. Ou seja, pegar carona naqueles indivíduos que pagam os tributos. E, por sua vez, pode gerar uma reação em cadeia. Aqueles que, então, pagavam, começam a pegar carona em outros, deixam de pagar e passam a pegar carona em outros, que continuam pagando até que ninguém mais pague o tributo. Ou seja, é uma situação não cooperativa. E como é que se pode alterar isso, do ponto de vista do legislador? É possível? É possível, mas é extremamente difícil. Tão difícil é que, até hoje, não se conseguiu implementar uma reforma tributária, do modo como se quer implementar. Uma reforma ampla, geral. O máximo que se consegue são pequenas alterações. E eu, particularmente, tenho sérias dúvidas se é possível implementar. Justamente por causa do dilema do prisioneiro, vejo a questão do ICMS, que é estadual e que já se pensou várias vezes, e eu concordo, que ele seria mais eficiente se ele fosse federal. Mas isso implica em retirar o ICMS dos estados e transferir-o para a União Federal. Ou seja, até um discurso eventual, primeiro, os estados podem até concordar, eventualmente, alguns representantes dos estados podem achar que isso é bom. Mas, na hora H, vão desertar, como se diz no jargão da teoria dos jogos, e não sairá a reforma tributária, porque há interesses individuais conflitantes com os interesses coletivos. É possível alterar isso? É possível. Quando se quer alterar um resultado numa situação estratégica, como essas vistas pela teoria dos jogos, uma das formas de fazê-lo é alterar os pay-offs, alterar as recompensas. Mudar, justamente, a forma como os indivíduos veem essa situação estratégica. Então, seria possível transformar um dilema do prisioneiro em uma caça ao servo, ou seja, um jogo não cooperativo, num jogo cooperativo, ou seja, melhorar a tributação com várias medidas. Por exemplo, com mecanismos de confiança-estado contribuinte. Nós, contribuintes, quando pagamos tributos no Brasil, não sabemos, literalmente, para onde vão esses tributos. Nós não sabemos nem quanto pagamos de tributo em cada bem de consumo ou cada serviço que contratamos ou adquirimos. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, quando compramos um bem qualquer, uma mercadoria, sabemos que 8%, por exemplo, é de imposto. Sequer isso nós sabemos aqui. Quanto mais o que é feito com os tributos que nós pagamos. E não sei se os senhores sabem, quase metade do ano se trabalha apenas para pagar tributos. Existe o Dia da Liberdade dos Impostos, que alguns think tanks brasileiros promovem, justamente para ilustrar que quase até o final do mês de maio de cada ano, todos nós trabalhamos apenas para sustentar o Estado. Depois é que, por isso a liberdade dos impostos, por isso que passamos a ser livres a partir do dia 25 de maio. Então, veja um absurdo. Nem no sistema feudal a tributação não é tão alta assim. Muito pelo contrário. Mecanismo de transparência fiscal, então, decorreria justamente dessa abertura das contas públicas. Simplificação tributária seria muito importante também. Racionalizar o sistema tributário, torná-lo mais simples. E partir em busca do chamado tributo ótimo. Ou seja, aquele tributo que seja o mais eficiente possível sem descuidar dos seus aspectos de justiça. O que seria, rapidamente, esse tributo ótimo? Que, na verdade, é uma concepção que vem, pelo menos, desde Adam Smith. Em primeiro lugar, ter uma base grande de contribuintes. Ou seja, quanto maior essa base, obviamente, menor será o tributo per capita. Isso significa o quê? Não diferenciar tanto as classes de contribuintes que são tributados. Ou seja, buscar uma base grande, sem diferenciações. Por exemplo, não tributar apenas produtores de combustíveis, ou apenas determinadas indústrias. Não. Fazer uma base grande justamente para diminuir a tributação. Isso causa menos resistência ao contribuinte. Na hora de pagar o tributo. Tributar, na medida do possível, bens e serviços de demanda inelástica. Ou seja, pouco sensíveis aos preços. Quando um tributo aumenta o preço de uma mercadoria, a decisão racional, a escolha racional, vai para o lado de consumir outro produto que seja mais barato. Ou seja, há um efeito substituição aqui. Que isso gera, por sua vez, algo indesejável. Gera ineficiência econômica. Gera o chamado peso morto da tributação. Que são recursos que são simplesmente desperdiçados. Não vão nem para o Estado, nem para o cidadão. São colocados fora. Atender a equidade. Aí nós temos a capacidade contributiva que serve justamente para contrabalançar esse trade-off, essa troca entre justiça e eficiência. Ou seja, o tributo mais eficiente possível seria aquele chamado Poltex, o tributo fixo. Só que esse aí violaria a capacidade contributiva. Não seria um tributo ótimo e poderia causar rejeição por parte dos contribuintes. Como, por exemplo, tributar o IPTU de todos de forma igual. Não interessa o valor do imóvel. Então, tem que buscar esse balanço. Ter baixo custo administrativo. Vejam, tributo não causa custo apenas para o contribuinte. Causa custo para o Estado também. Então, o professor Valadão é testemunha do quão difícil, como auditor da Receita Federal, como é difícil, inclusive, para a própria Receita Federal, administrar PIS e COFINS não-cumulativos. Ou seja, é um exemplo de tributo extremamente complexo e ineficiente. que causa custo para o próprio Estado e, por via de consequência, para nós também, contribuintes. E, finalmente, ter regras poucas, simples e objetivas. Eu me lembro de uma frase clássica, de um dos maiores físicos do século XX, prêmio Nobel, e criador de nada menos que a teoria geral da relatividade, um dos grandes marcos da física teórica até hoje, Albert Einstein, que uma vez disse que a coisa mais complicada do mundo é o imposto de renda. Então, não é a física, é o imposto de renda. Então, se Einstein não compreendia o imposto de renda, imagine nós, pobres cidadãos. Então, esses critérios aqui resumiriam, então, o que se precisa para alcançar um tributo ótimo do ponto de vista econômico. E nós já tivemos um tributo que bem ou mal alcançava esses requisitos e que foi satanizado. Qual seria esse tributo? A CPMF, Contribuição Social sobre Movimentação Provisória, sobre Movimentação Financeira. Enquanto que outros tributos extremamente ruins, do ponto de vista de eficiência, seguem até hoje. Como, por exemplo, o ICMS estadual, 27 legislações, extremamente complexo, custoso. A própria PIS e COFINS não acumulativo, o próprio imposto sobre a renda. Então, vários tributos que são ineficientes sobre esse ponto de vista de análise econômica do direito. Enquanto que a CPMF era um tributo altamente eficiente. Não vou entrar na questão da sua destinação, se ia para a saúde ou não ia, mas a estrutura em si da CPMF era excelente. Ou seja, tinha uma base grande de contribuintes. Quem é que não precisa ter conta em banco? Todos nós precisamos ter conta em banco. Não tem como fugir, não tem como colocar dinheiro embaixo do colchão. Tributação sobre bens e serviços de demanda inelástica, consequência do primeiro requisito. Não tem como deixar de consumir o serviço bancário. Atendia a equidade, porque era proporcional, dependendo da base de cálculo da operação para incidir essa contribuição. Baixíssimo custo administrativo, baixíssimo. Basicamente, eram os bancos que administravam esse tributo, porque só era necessário reter e repassar a União Federal, nem o contribuinte precisava agir, nem tão pouco ou muito pouco, pelo menos, os fiscais. Também quase impossível de sonegar esse tributo. E com pouquíssimas regras, e regras bastante simples e objetivas. Então, a CPMF era um bom tributo sobre esse ponto de vista da tributação ótima. Não é que eu esteja advogando à sua volta. Não é isso. Eu preferia, mas, por outro lado, eu preferiria ter 10 CPMFs do que ter PIS e COFINS não cumulativa, por exemplo. Eu já vi que já estou alargando o meu tempo, mas eu tenho uma pequena tolerância, já que houve o problema do PowerPoint. Então, eu vou passar rapidamente para a decisão do contribuinte, que tem muito a ver com sanções jurídicas, como muito bem disse o professor Antônio Porto. E sanções jurídicas, pelo menos desde César Beccaria, o grande jurista e filósofo italiano, não servem apenas para punir o infrator, mas servem para causar também dissuação de mau comportamento dos demais indivíduos. O famoso deterrence, como diz a literatura em inglês. Essa é a função principal das sanções jurídicas. E elas devem ser vistas também, não apenas como a sanção nominal ou formal, mas sim como a sanção esperada. Ou seja, aquela que realmente vai afetar a minha liberdade. Então, não adianta eu ter uma multa tributária de 100 mil se eu sei que a probabilidade de eu ser pego cometendo aquela infração é 1%. Então, eu, como indivíduo racional, vou processar como essa multa? Não como 100 mil reais, mas como mil reais. Então, essa é a sanção esperada, a contribuição do grande Gary Becker, Prêmio Nobel de Economia. E, finalmente, as sanções premiais também. Contribuição, dentre outros juristas, mas mais identificada com o Norberto Bobbio, que busca justamente a induzir comportamentos. Não apenas mais punir, mas induzir comportamentos. Ou seja, premiar aquele indivíduo se ele realizar um comportamento desejado pelo legislador. Isso é muito importante no contexto tributário também. A questão da árvore decisória, um dos instrumentos principais da teoria da decisão, pode ser usada justamente para ajudar a escolha do contribuinte. Se nós virmos esse exemplo simples aqui, entre pagar um tributo, um auto de infração, vamos supor, que tem um desconto de 30 mil reais. Originalmente, ele é 100 mil reais. Como acontece, normalmente, com as legislações tributárias, municipal, estadual, federal, um incentivo de desconto, na forma de um desconto, para que o indivíduo, então, não empugne, não se defenda administrativamente e pague o tributo. Ou ele pode empugnar, pagando 10 mil reais ao seu advogado, mas, se ele vencer, ele não paga 100 mil reais. Ele acaba, então, ganhando, nesse sentido, 100 mil reais. Então, qual que é o melhor? Olha, nesse sentido, óbvio, é empugnar. Mas, se nós pensarmos no valor esperado, pode ser que não seja assim, que eu tenho que pensar na probabilidade de êxito. Então, pagar continua sendo um prejuízo de 70 mil, ainda que eu tenha redução de 30 mil. Empugnar representa, já de primeira, 10 mil reais de prejuízo, que são os honorários. Aí, eu tenho mais duas opções. Na teoria da decisão, isso é o chamado nó da decisão. Se eu vencer, eu vou ter 100 mil, a menos de custo. Mas, eu só tenho 30% de probabilidade de vencer. Se eu perder, o que acontece? Eu tenho 100 mil de custo, mas, eu tenho 70% de chance de perder. Qual que seria a melhor escolha, aqui, nesse sentido? É só fazer a conta. É pagar. Exatamente. Exatamente. Porque, vejam só, mesmo que eu vença, vamos supor, o valor esperado, vai ser 70 mil reais. Só que eu já tenho custo de 10. Então, vai ser 80. Vale mais a pena pagar 70 mil. É um cálculo bastante simples, que leva em conta o valor esperado. Isso é fundamental para a decisão. Isso tem a ver com escolha racional. Na decisão do agente administrativo, na verdade, já fica um pouco mais complicado, porque a margem de escolha no direito tributário é muito baixa. Porque a atividade é plenamente vinculada. Ou seja, uma vez verificada a ocorrência de fatos geradores, não há, pelo menos do ponto de vista lícito, escolha para o agente administrativo. Ele é obrigado a aplicar o tributo. Mas nós temos um instituto que poderia ser bastante interessante para baixar custos de transação, mas, ao menos, tem um extremamente difícil de ser implementado, que é a transação tributária. Ou seja, justamente permitir que o fisco e o contribuinte barganhem entre si, com custos de transação razoavelmente baixos, e cheguem a uma alocação eficiente de recursos. Ou seja, que o contribuinte possa pagar aquilo que ele acha justo, que ele possa pagar, e o fisco possa receber aquilo que ele acha justo receber. Então, essa barganha poderia levar a uma solução mais eficiente se os custos de transação forem baixos, conforme nos ensina o famoso teorema de Coase. E, do ponto de vista da teoria dos jogos, existe um jogo famoso, que é o jogo do covarde, em inglês seria Chicken Game, que mostra que, na verdade, o fisco sempre estaria em vantagem nessa negociação. Porque, na verdade, justamente por ter pouca margem de negociação, ele já chega a parâmetros bem definidos. Para aqueles que viram o famoso filme do James Dean, Juventude Transviada, saberão que jogo que eu estou falando. é justamente aquele jogo comum entre os interioranos, os caipiras norte-americanos, por assim dizer, que é um correr de carro em direção ao outro. Ou seja, por isso, Chicken Covarde, aquele que desviar em primeiro lugar perde o jogo. E, nesse filme, o James Dean fica com a roupa presa no carro e não consegue sair do carro. E o seu oponente acha que ele está, então, sendo muito corajoso, porque, na verdade, ele ia desertar antes do outro até. Então, fazendo uma analogia, um paralelo, é justamente essa questão de já chegar com parâmetros definidos, sinalizando uma postura mais rígida ao outro oponente. E o fisco sempre terá essa vantagem nessa estratégia aqui. Então, se isso é bom ou ruim, é algo também a ser analisado num futuro projeto de lei sobre transação tributária. E, finalmente, a decisão do juiz, já que o meu tempo já está esgotado, que é o ato mais importante do sistema. Como eu disse, a análise econômica do direito não é a única ferramenta a ser utilizada, a meu ver, para analisar o fenômeno jurídico. Uma boa teoria da linguagem se faz importante e necessária. E, vendo por esse prisma, por que seria um ato mais importante? Porque, até chegar na decisão do juiz, e principalmente das cortes superiores, como, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, os sentidos das normas são estáveis. Ou seja, não há um sentido semântico, por assim dizer, estabilizado, do que aquela norma significa. Qual o conteúdo daquela norma? Qual o alcance daquela norma? Qual a palavra final, muitas vezes provisória, porque os próprios tribunais superiores mudam de ideia no decorrer dos anos, sobre vários assuntos, mas, pelo menos, fica relativamente estável aquela questão frente ao sistema jurídico, frente aos cidadãos também. Então, nesse sentido, seria o ato mais importante. E, nesse sentido, que se faz importante também a diferença entre bem público e bem privado, não do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista econômico. Ou seja, bem público como externalidade positiva. É, nesse sentido, que se devem ver as decisões judiciais, principalmente aquelas oriundas dos tribunais superiores. Por que bem público? Por que externalidade positiva? Como eu disse, não só do ponto de vista da sanção, mas qualquer decisão não alcança apenas as partes, mas sinaliza a todos os demais cidadãos o que o Estado pensa de tal situação. Como é que o Estado se posiciona? No caso específico, o Estado juiz. Então, dá para pagar tributo? Se pode pagar tributo, nesse caso, se deve pagar tributo? Se tem direito a não a tal imunidade, a tal isenção? Com uma decisão final, se tem estabilidade, se tem segurança jurídica. Por isso que, muitas vezes, é melhor até que existam decisões contrárias aos nossos interesses particulares, mas estáveis, do que uma hora uma decisão contrária, uma hora uma decisão favorável, uma hora uma decisão contrária, uma hora uma decisão favorável, que causa estabilidade, causa insegurança jurídica. Então, nós podemos também perceber a diferença entre bem público e bem privado, nesse contexto de decisão, se a gente pensar na decisão vinda da arbitragem, dos tribunais arbitrais. Como bem conhece aqui o meu colega, o professor Luciano Chin, que decisões arbitrais não são divulgadas, ou seja, ficam apenas entre as partes, não geram externalidades positivas, nesse sentido de sinalizar aos demais cidadãos. E quantas decisões do judiciário geram, se forem boas decisões, evidentemente, não podem gerar externalidades negativas também. E a questão, finalmente, das regras versus princípios. Olha, nós poderíamos aqui preencher, pelo menos, uns dez seminários, só para discutir essa dicotomia que está tão em voga nas últimas décadas, desde que, pelo menos, o Ronald Worker levantou essa questão de regras versus princípios. Mas, do ponto de vista da deontologia ao consequencialismo, o que acontece? Princípios acabam sendo a porta de entrada de uma argumentação consequencialista, porque saem daquela rigidez que as regras têm, dado a sua objetividade. É claro que, apenas em casos difíceis, na minha opinião, se deve apelar para os princípios. Muitas das situações já são reguladas por regras jurídicas, que já geram segurança jurídica, porque já solucionam o caso a priori. Ou seja, não buscam, por um lado, não possibilitam a decisão melhor para aquele caso, mas, por outro lado, possibilitam já uma previsão do que vai acontecer, e economizam, inclusive, tempo dos aplicadores do direito quanto à solução do caso. Então, apenas em casos difíceis que nós devemos recorrer aos princípios. Dentre esses casos difíceis, há a famosa colisão de direitos fundamentais. É interessante que, quando a teoria jurídica tradicional trata desse tema, normalmente é muito pelo lado retórico. Princípio da liberdade de expressão versus princípio do direito à privacidade. Mas ficam apenas naquela questão bastante deontológica, inclusive, como disse o professor Bruno Salama, sem pensar nas consequências. Se eu tenho um embate entre direitos fundamentais, eu já não tenho uma situação que acontece muito entre as regras, que é a antinomia. Eu não tenho antinomia entre princípios. Eu tenho colisão. Ambos valem, são válidos da mesma forma no sistema. Mas eu tenho que optar por um deles. E como é que eu farei isso? Qual é a melhor forma? Talvez a mais racional possível, a mais objetiva dentro do possível. Buscar justamente as consequências. E, para isso, nada melhor que a ferramenta da análise econômica do direito. Nesse protocolo decisório do juiz, que eu não vou examinar aqui com vocês, porque não há tempo, mas que eu procurei desenvolver justamente para dar um caminho para as decisões no contexto tributário, tão somente, eu não tive pretensão, até porque penso que seria impossível em alagar isso para qualquer decisão juiz, mas, no contexto tributário, eu busquei elaborar um protocolo, ou seja, um roteiro fixo de como as decisões devem ser feitas, o caminho que elas devem seguir. Pelo menos você pode verificar que lá no final, quando há colisão de princípios, que são os casos mais extremos, mais raros até, deve-se, então, utilizar análise custo-benefício, ou seja, escolha racional. Aí você pode utilizar métodos quantitativos, pode usar a teoria dos jogos, seja qual for o instrumento específico. Mas é justamente nesse contexto, então, que se deve apelar para o consequencialismo. Antes disso, as regras devem dar conta dos casos. Então, dito isso, expostas essas ideias de forma mais breve possível, eu parto, finalmente, para o meu último slide. que são os meus agradecimentos pela atenção dos senhores. Muito obrigado. Aplausos. Aplausos. Legenda Adriana Zanotto